Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês um segredo aí na fase Forest Fortress Um segredo bem interessante, tá? Então se liguem aí, vamos lá Vamos bem com calma aqui, pra gente não morrer Essa fase aqui é um pouquinho difícil, por causa desses martelo que bate, não sei se é martelo que fala, mas enfim Aí, olha só Deveria ter pego algo aqui pra deixar ele grande, né? Não correr o risco de morrer Beleza, vamos lá É isso aí, depois de muitos anos após o lançamento Muitos segredos ainda Não é conhecido por muita gente, né? Aqui tem outra coisa legal que também eu vou mostrar pra vocês aqui Você consegue eliminar essas serrinhas elétricas aqui, quando tem aquele negocinho que dá pra deslizar E detalhe, hein? Detalhe galera O Mario mata a serra com a bunda Quer ver se vocês vão ver? Vocês duvidam? Então eu morri, não deu pra mostrar pra vocês Mas vamos ver se a gente consegue mostrar agora Vamos lá Caramba, tá difícil, hein? Será que eu não vou conseguir matar essa serra aqui? Agora vai Ah, moleque A hora que vim é só deslizar Ah, garoto Tenho um pouco de trabalho, mas eu consegui Beleza, seguindo então Seguindo Agora eu não posso morrer aqui Porque senão eu não consigo revelar o segredo Eu tenho que ficar grande Porque lá na frente Vai ter uma caixinha amarela Onde a gente vai pegar uma pena E se eu estiver pequeno, ele vai vir cogumelo Então Preciso tomar cuidado aqui Beleza Ali vai ter uma serrinha que ela vai vir Aí, deixa eu ver se tem algo aqui Não Beleza Aí, agora a gente vem aqui Pega a pena Beleza Deixa eu ver se tem algo aqui nessa Então, pessoal Olha só Quer ver? O caminho certo A gente entra por aqui, ó Só que vocês Se vocês observarem ali do lado direito Tem mais um espaço ali Que dá pra gente explorar, né? Então é pra lá que a gente vai Ó, se vocês repararem aqui também Aqui não tem nada Se vocês repararem aqui, ó Aí o cara vai pensar Mas como que eu vou pra lá? Só tem fogo E aí o cara volta Só que dá pra gente ir voando pra lá Que eu vou mostrar pra vocês aqui Olha só Só pular E pular rodando, ó Pula rodando Controle pra frente Ele vai bater no foguinho Vai voltar pra cima Muita gente passava voando Aqui também dá Só que voando é um pouquinho mais trabalhoso Todas essas caixinhas aqui, ó Tá cheio de vidas Tá E aqui a gente vai pegar o Reznor Do mesmo jeito Vou matar ele aqui, né? Pra gente finalizar o vídeo É isso aí Vídeo finalizado, então Se você não sabia desse segredo aí, ó Já vale aquele like Tá? Já deixa o gostei aí Que quem sabe a gente pode fazer Outros vídeos com mais segredos Aqui de Super Mario World Beleza? É isso aí Até o próximo